e cuida minha dia vinte do um dois mil e três e isso aqui é o louco por reta cuida o negócio de reta é ele é da cana aqui e cuida para cuidar o negócio de reta é ele a melodia o cantoria solzinho hoje sexta-feira o sol top de linha para morfim